Tem muita gente ligada à ufologia, por exemplo, que trabalha especificamente com desinformação, jogando informações só de uma ufologia super ruim. Quantas vezes vem gente aqui no canal falando para nós que tem medo de extraterrestre, que lê livros de ufologia, revistas, vê filmes na TV e acaba criando medo, certo? Então muita gente associa extraterrestre àquilo, mas aquilo não é extraterrestre, aquilo é uma ilusão. Os extraterrestres que nós falamos, que são confederados e que estão em ação aqui no mundo, são completamente diferentes. As ações deles são completamente diferentes. E a base dessas ações é a espiritualidade do ser, é o resgate da nossa verdadeira realidade enquanto família cósmica. Para começar a entender que esse diálogo que nós estamos tendo hoje é muito importante. E agora, na transição de eras, ele se faz cada vez mais importante. Temos que falar disso.